Olá, nós estamos aqui de novo para celebrar mais uma escola dominical e nós vamos começar com o corinho que diz vinde já, vinde já, vinde já, vinde todos à escola dominical. Então vamos lá. Vinde já, vinde já, vinde já, vinde todos à escola dominical. Vinde já, vinde já, vinde já, vinde todos à escola dominical. Para as meninas e para os rapazes, para as mamães e para os papás. Vinde já, vinde já, vinde já, vinde todos à escola dominical. E ainda vamos cantar mais um corinho acerca desta escola que nós temos e que diz a nossa escola é bonita. Porque na nossa escola nós aprendemos coisas maravilhosas acerca do nosso Deus. A nossa escola é bonita. Batemos palmas, batemos palmas, batemos palmas. A nossa escola é bonita. Batemos palmas, batemos palmas. Vinde todos e cantemos, vinde todos e cantemos. E de seguida nós vamos ter a nossa lição. Deus vos possa abençoar. Então nós vamos à nossa lição aqui, que é acerca do Pão Samaritano, que se encontra em Lucas, no capítulo 10. E vamos só ler dois versículos. E diz assim, É isto que Deus nos manda fazer. E vamos então ouvir a lição. Bom, então a nossa lição, como nós já a lemos, vai ser acerca do Pão Samaritano. E um certo dia estava Jesus a falar com um doutor da lei, alguém muito entendido, nas regras e na lei. E este senhor resolveu fazer uma pergunta que ele achava muito difícil a Jesus. Ele disse assim a Jesus, Ó Jesus, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu com muita simplicidade. Olha, disse-lhe, olha, se tu amares ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, Tu consegues herdar a vida eterna, mas também tens que amar ao teu próximo como a ti mesmo. E ele perguntou assim a Jesus, Então, mas Jesus, explica-me lá quem é esse próximo que eu tenho que amar como a mim mesmo. E Jesus disse, olha, vou-te contar uma história para tu entendês quem é o teu próximo. E assim foi. Jesus contou uma história a este senhor, muito conhecedor da lei, e ele ficou a ouvir a história. Então Jesus disse, havia um homem que ele ia de Jerusalém para Jericó, e quando ele ia neste caminho, que às vezes era um bocadinho perigoso, apareceram os salteadores, e os salteadores, olha, deixaram este senhor num estado miserável. Eles espancaram, bateram, tiraram tudo aquilo que ele tinha, e o deixaram quase, quase morto. E nessa altura o senhor ficou lá no meio do chão, os salteadores foram-se embora, e ele ficou muito aflito, com muitas dores, a pedir a alguém que o pudesse socorrer. Aconteceu que passou por lá um sacerdote, uma pessoa que amava também a Deus, que era um líder muito importante daquela religião, e este senhor liderava as orações lá no templo. Mas certamente o senhor iria com muita pressa, e possivelmente não tinha tempo a tomar agora conta deste senhor, que estava ali a chamar. E o senhor foi-se indo embora, foi-se indo embora, foi-se indo embora. E não ajudou aquele senhor. Entretanto, passou um outro senhor, um levita. E o levita também ia, possivelmente, muito ocupada. O levita ajudava também o sacerdote lá no templo. Mas o levita também, se calhar, ia muito ocupado, olhou para aquele senhor e disse, não, mas eu não posso agora acudir a este senhor, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E foi-se embora, foi-se embora, e também não ajudou aquele senhor. E aquele senhor, coitadinho, continuava lá no chão, a pedir socorro a alguém que o pudesse ajudar. Mas ninguém, a beirava-se daquele senhor. Até que apareceu um senhor, que era o bom samaritano. Ele era samaritano. E até que os samaritanos e os judeus, eles não se davam muito bem. Os judeus nem gostavam muito dos samaritanos, tentavam mantê-los um bocadinho distantes deles, e eles não eram, assim, muito amigos uns dos outros. Só que este samaritano tinha outros valores muito diferentes. E ele, quando viu aquele senhor lá no meio de chão, ele disse assim, nem pensar. Então, aquele senhor está ali, eu não o conheço de lado nenhum, mas eu não posso deixar aquele senhor ali no meio de chão, nem pensar. Eu vou já imediatamente ajudar aquele senhor. E então, assim foi. Ele saiu do seu cabelinho e foi logo ter com aquele senhor para o ajudar. E ele disse, ó senhor, como você está? Ai, em que estado os salteadores o deixaram? E o senhor estava mesmo muito aflito. E ele disse, pois foi, olha como eu estou. Estou todo dorido. E realmente eu agora não tenho para onde ir, não tenho nada. E o senhor disse, olha, não se preocupe. Eu vou levá-lo. Eu vou tratar das suas feridas. E vou levá-lo a um sítio que vão cuidar de você. Então, o samaritano ajudou o senhor com azeite nas suas feridas. Tentou limpar as feridas deste senhor. E depois o que é que ele fez? Pegou no senhor e foi levar o senhor a uma estalagem, onde ele iria ser cuidado. Entretanto, aquele senhor que conhecia muito bem a lei, Perguntou a Jesus. Ah, realmente eu agora estou a perceber a tua história, Jesus. E Jesus disse assim, Tu já percebeste quem é então o próximo? E aquele senhor disse assim, Já, Jesus, eu já percebi quem é o próximo. Aquele que usou de misericórdia para com este senhor. Esse é o nosso próximo. E Jesus disse-lhe assim, Então, olha, vai e faz o mesmo. Às vezes eu pergunto-me, a mim própria, se eu estarei a ser um sacerdote, se eu estarei a ser um levita. E o que eu peço a Deus é que me ajude a mim, que nos ajude a todos nós, a podermos ter aquele próximo que ele deseja que nós possamos ser. E se alguém está a ajudar os outros, nós devemos dar forças a quem está a ajudar. E procurar não criticar aqueles que estão a ajudar, mas unir-nos todos para que possamos ajudar uns aos outros. E desta forma, cumprir aquilo que Deus nos manda cumprir. Deus vos possa abençoar. Para a atividade de hoje, vamos realizar o jogo da memória sobre a nossa lição. Para isso, precisam apenas de duas folhas com as mesmas imagens. Não se preocupem por conter estas páginas disponibilizadas. Precisam de lápis de cor ou lápis de cera, como vocês preferirem. E precisam de uma tesoura. Para começarmos isto, vamos começar por pintar as nossas folhas de igual forma. Vós terem colocado a vossa imaginação colorida a funcionar, chegou a hora de recortar. Vamos pegar na nossa tesoura e recortar todos os quadradinhos. Depois de todas as imagens recortadas, vamos ao nosso jogo. É só virar tudo ao contrário, baralhar muito bem, baralhado todas as nossas opções e vamos começar a jogar. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma. Vamos lá. Olha, foi logo... Ai não, estão a ver? Isto é diferente. Vamos voltar a colocar. É difícil porque parecem todas iguais. Não. Será que está a terceira de vez? Vamos a esta. Boa! Estão a ver? E fiz um par. E agora, pousam este par e continuam a jogar até conseguirem acertar todos os pares. Se conseguirem, boa! Se não conseguirem, não tem problema, continuam a tentar. E este é o nosso jogo da memória. Quem não quiser fazer um jogo da memória, pode sempre tentar reconstruir a sequência da história que foi hoje falada. Bom trabalho! students 일반 time tens e tens 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 t tens Obrigado.